Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos 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 Merece Até tá doendinha, né? Mas fique sabendo que você não tá sozinha nessa Eu também tô, você acredita? Eu tô com a garganta ruim meia... Começo de gripe, saca? Mas vamos ficar bem... Em breve Eu vou acender uma velinha pra gente Faz tempo que eu não acento, né? Tô até com saudade Eu trouxe essa velinha aqui pra hoje Olha só Olha só Essa velinha roda de flores Tchau 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 Então você retombeu Eu quero que você sinta-se em paz, sinta-se acolhido, sinta-se tranquilo a partir de agora. Me deixe conduzi-lo ao sono mais profundo que você pode ter essa noite. Feche os olhos e apenas aprecie o vídeo. Deixe a minha voz conduzi-lo ao sono. Vou deixar a vela aqui do lado, tá? Eu posso examinar a sua garganta pra ver como tá. Eu não sou médica nem enfermeira, mas eu quero ver se ela tá inflamada, se só o remedinho que eu tenho aqui vai ajudar, tá? Eu vou mostrar o meu lado. Eu vou mostrar o meu lado. Eu vou mostrar pra ver como tá, a tua garganta pra ver a tua garganta pra ver desigas. Eu vou mostrar por aqui. Tá levemente vermelho, eu tenho esse extrato de própolis aqui que vai melhorar, vai ajudar a acalmada pra você dormir melhor essa noite, não ficar incomodando. Abre o bocão, tem gostinho de mel, eu amo. Ele dá uma aliviada na hora, muito bom. E pra coriza, eu tenho esse rinossauro aqui. Pelo que eu tô percebendo, você tá com os mesmos sintomas que eu, né? É bom que assim eu tenho as coisas certas pra você. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tic-tic-tic-tic-tic-tic. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito bem. Olha o calmante agora pra acalmar a sua pele, deixar ela bem calminha, hidratá-la também. Ó, tem vários ativos que vai cuidar da sua pele. Esse barulho é uma cachorrinha. E ele tá dormindo aqui do lado dele, se espreguiçou. Fazer como ele durma também. Fazer como ele durma também. O meu tom da água, não vai tentar... Fazer como o womo. Eu tô com o womo. É muito bem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá. na espalha agora eu vou passar um hidratante labial olha que fofinho esse hidratante eu vou passar um 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 hidratante umду Bom, o seu rosto já tem tudo o que precisa. Uma boa limpeza e uma boa hidratação, né? Ótimo. Se você quiser, a gente pode hidratar o seu cabelo. Eu tenho aqui o Night Spa. Eu passo em você agora antes de dormir. Amanhã você acorda e lava o seu cabelo. Pode ser. Tchau. Se inscreva no canal e ative o sininho. Então, vamos lá. 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 Vou colocar a toca para você dormir e não atrapalhar. Vamos lá. Ah, o travesseiro também. Tá confortável. Tá sentindo solinho, tá? Que bom? Agora eu vou te deixar. Sozinha. Para que você possa dormir, tá? Tá? Tá bom? Descansa. Descansa bastante. Tá?